Com a elevação das temperaturas da região, aumenta também a quantidade de pessoas que se banham em lagoas e rios. Em Minas Gerais, um dado preocupa as autoridades. Nos primeiros 25 dias de setembro, o Corpo de Bombeiros registrou 31 afogamentos em todo o estado. 18 a mais que no mesmo período do ano passado. E mais de 60 casos de afogamentos foram contabilizados na região leste em 2023 até agora. As altas temperaturas que atingem o estado tem levado muita gente a procurar meios para se refrescar. Em poucos minutos, o repórter cinematográfico Hector Nascimento flagrou algumas pessoas no Rio Doce em Governador Valadares. Este sargento do Corpo de Bombeiros relembra que a falta de alguns cuidados e até de conscientização podem acabar com aquilo que indica ser uma simples diversão. A necessidade de se refrescar, muitas das vezes pode ser estar negligenciando alguma medida de segurança que é necessária. Por isso, o Corpo de Bombeiros relembra todos aqueles cuidados básicos para que a população possa usufruir. Não entrar em um local que não é conhecido. Se necessário, utilizar de equipamentos de segurança, principalmente em embarcações. evitar o uso da água após a ingestão de algum tipo de alimentação, não entrar nesses locais sozinhos e procurar sempre a observação de alguém que possa estar ajudando em caso de necessidade. E nunca se esquecer, se houver necessidade, estar ligando para o bombeiro. De janeiro a setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou 288 ocorrências de afogamentos em todo o estado de Minas Gerais. 62 delas só na região leste. O caso mais recente foi no dia 21, no distrito de Baguari, aqui em Governador Valadares. Um homem de 40 anos estava em uma embarcação quando decidiu pular na represa para nadar, mas ele acabou se afogando. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte pelos bombeiros militares. Essas informações que o Corpo de Bombeiros trabalha com estatísticas, visa justamente a gente evitar que algo maior possa acontecer, principalmente nesse período, no ano posteriormente. Então os números, quando eles são observados, eles são observados não só propriamente o número de pessoas que vieram a se afogar, mas o local, a idade, para que a gente possa estar trabalhando preventivamente, especificamente nesses locais e evitando assim que esses números venham a aumentar. No dia 5 de agosto, dois irmãos de 10 e 12 anos se afogaram enquanto brincavam no Rio Santo Antônio, no município de Nac. Três dias depois, o corpo do adolescente foi localizado pelos bombeiros. A outra criança ainda está desaparecida. Uma orientação valiosa. Ao vir uma pessoa se afogando, os bombeiros pedem que acione a corporação imediatamente ou alguém que tenha as técnicas de salvamento. Por mais que a ânsia de ajudar seja grande, mas a gente pede que se evite que isso possa se trazer uma tragédia muito maior. Então, se não houver nada para se jogar para essa pessoa sem que a pessoa tenha que entrar no meio líquido, seja uma corda ou seja talvez um galho, a gente pede que chame o corpo de bombeiro ou chame alguém que possa estar utilizando alguma técnica de salvamento. O corpo de bombeiros finaliza com outra orientação. Vai em algum local onde tem água, tem rio, tem cachoeira, fez o uso de bebida alcoólica, evite ao máximo entrar dentro da água. Porque querendo ou não, a bebida vai diminuir assim os seus reflexos, a sua talvez coordenação motora, dificultando assim o trabalho, dificultando assim o uso e trazendo esse risco para aqueles que estão utilizando o local. Então, vamos lá.